Hum, que sorte ela tem! São para você! São lindas, obrigada! Hum, que cheirinho bom! Ah, oi Marinette! Já sabe da grande novidade? Não. Abriram uma nova floricultura na cidade. Tem até minhas flores favoritas. Que legal! Depois damos uma passada lá. Vamos lá! Não, deixe para outro dia. Não tenho tempo para isso agora. Até mais. Ah, que sorte ela tem! Algum dia o Adrien vai me dar um buquê. Ah, que flores tão lindas! Obrigada! Ai, ganhei de presente! Queria tanto ganhar flores de alguém. Ou dar uma olhada pelo menos. Querida, de quais flores você gosta? Ah, eu gosto de todas! Então, levamos essas... Essas... E essas também. Para você! Ah, obrigada! Ele deu tantas flores pra ela. Vamos levá-las. Excelente escolha! Você é demais! Posso ajudá-la em algo? Não, obrigada. Arutas não compram flores pra si mesmas. Alguém vai me dar. Quem é que daria flores pra ela? Ela é... Tão medonha! Eu com certeza não. Ninguém vai me dar flores de presente? Você gosta de flores? Então se case com uma florzinha! Querida, não! Faça bom proveito! Mais um casal que gosta de flores! Oh, querida! O que ela fez com você? Ah, então você gosta de flores? Cuida bem delas, então! Ai, isso deve ser alguma coisa do Akuma. Ei, Tiki! Vamos! Pantinha, você nunca ganhou flores? Não! E não preciso mais disso! Vou dar cores pra mim mesma! Preciso distraí-la! Onde tá o Cat no ar? Gatinho, você chegou na hora certa! Talismã! Um buquê? O que eu devo fazer com isso? Já sei o que fazer. Vandinha, você é muito linda! É para você! E a sua tiara também é muito linda! Pode pegá-la! Catinho! Cataclismo! Voa, borboletinha! Você não vai mais causar nenhuma maldade! Vandinha, aqui está sua tiara! Ah, o que aconteceu? Eu não me lembro de nada! Parece que você tem um admirador! Ah! Alguém me deu flores! Ah! Parabéns, Vandinha! Eu vou esperar meu buquê do Adrien! O quê? Nada! Ah!